Vamos lá, Jorginho, tem cara na minha direita? Ué, ué, não tô conseguindo ouvir mais nada, mano. Você tá me ouvindo, Jorginho? Oi, Lipe, tô te ouvindo sim. Ai, mano, meu fone quebrou o meu lado direito, velho. Agora eu vou ter que ficar citando tudo de um lado só, mano. Se tiver cara no meu lado direito, eu tô ferrado. Ó, Lipe, toma cuidado, mano, tem um cara na sua direita. Oi, Jorginho, eu não tô conseguindo te ouvir, mano. A ligação tá cortando muito. Aff, velho, minha internet tinha que ficar ruim justo agora, mano. Nunca fica lagando, mas quando eu encontro inimigo pra matar, laga na hora. Minha internet tá ruim, Lipe, eu não tô conseguindo te ouvir, você tá parecendo um robô. Pelo jeito a internet dele tá triste igual meu headset. Você tá conseguindo me ouvir direito? Não, Jorginho, não tô conseguindo te ouvir direito, tô ouvindo só esquerdo.